Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que você vai mandar mensagens para o número X de pessoas usando o seu computador, o seu notebook, no Instagram. Como que você vai fazer para mandar mensagens para o seu público do Instagram usando o seu notebook, o computador, o que você tiver aí. Então vamos lá, bem rapidinho, vou mostrar para você usando uma extensão do Chrome. Vamos colocar ali e vou mostrar como é que faz. Muito bem pessoal aqui no computador já então, estou com o meu Instagram aberto. Vou abrir uma janela aqui para mostrar para vocês como é que você vai fazer. Você vai abrir uma janela nova, você vai vir aqui em app para encontrar a extensão, webstore e eu vou deixar essa descrição aqui, opa desculpa, vou deixar o nome na descrição do vídeo, esse nome aqui que vocês vão procurar, dá um enter, vai aparecer aqui, que é este primeiro aqui, então você vai clicar em usar no Chrome, você vai clicar, vai adicionar a extensão para você poder enviar mensagens usando, mensagens para os seus amigos utilizando o Instagram. Então você vai clicar aqui, já está instalado aqui em cima, você pode verificar que ele está instalado aqui, se estão aqui, você está com a sua conta, vamos logar, logo após você pode logar com sua conta. Vou logar com a minha aqui, dá um entrar, bom, para mim vai vir um código de verificação porque eu tenho ativação de duas etapas, por questões de segurança, e dá um confirmar. No meu caso, você, provavelmente a pessoa, se não tem ativação de duas etapas, já vai entrar direto, né? Então, beleza. Então acessou aqui, estou com a minha conta aberta aqui do Instagram, então você vai clicar aqui para você poder utilizar, você vai clicar aqui, e vai, nessas aqui, vai escolher Android. Você vai escolher a opção do Android e Android KitKat. Você vai clicar ali, ele vai abrir isso aqui, e pode ver que aqui, pessoal, já apareceu aqui o aviãozinho que você pode, que permite que você envie mensagens. Então se você quiser enviar mensagens depois para o teu público aí, você só vai clicar aqui, vai clicar aqui para você escolher, então, por exemplo, quem é a pessoa aí, por exemplo, vai vir aqui, você vai escolher todas as pessoas aqui, né? Então você escolhe aqui o nome da pessoa do qual você quer mandar a sua mensagem, clica em cima no nome da pessoa, vamos, por exemplo, escolher aqui, você vem aqui então, dá um avançar, escolhe a mensagem que você quer aí, enviar aí, por exemplo, né? Bom, eu não vou fazer, pessoal, mas é bem simplesinho, é só você escrever aqui depois a mensagem que você deseja aí, né? E dá um enter, e pronto, a mensagem já foi enviada. Então, beleza, né, pessoal? Espero que você tenha entendido aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ficou bem claro para ti como enviar as mensagens aí, pelo teu chat do Instagram, para os seus amigos, as pessoas que você quer enviar. Aí não é de forma automática, é de forma manual, então não há muito, não há riscos de bloquear tua conta, como pode fazer bem tranquilo aí, até você pode estar divulgando as suas coisas, que você quer divulgar, pode estar enviando mensagens aí, usando o teu computador. Beleza? Espero que você tenha gostado, se gostou já deixa o seu like, e se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau!